Música Na verdade vocês vieram assistir a um show de privado, mas hoje, hoje não, hoje vocês estão participando Vocês são os verdadeiros astros desse show Aliás, muito obrigado a cada um de vocês por compartilhar esse momento E quanto mais você ouve minha voz, mais relaxado, relaxada você fica Quanto mais relaxado você fica, melhor você se sente Nesse momento, você faz parte de uma banda, é, é, você faz parte de uma banda Nesse momento você vai tocar para esse público maravilhoso do teatro de Santa Cristina Talvez você saiba tocar algum instrumento, ou talvez não, mas isso não importa hoje Porque a sua realidade hoje é a seguinte Você gosta de um instrumento e você sabe tocar muito bem o seu instrumento que você mais gosta Daqui a pouco, não agora, eu vou contar de um até três E somente quando chegar no número três, você vai de olhos fechados segurar o instrumento que você mais gosta E quando você segurar esse instrumento, você faz parte dessa banda e você sabe tocar muito bem esse instrumento Quando chegar no número três, de olhos fechados, você só segura o seu instrumento Um, dois, três E isso, só segura o seu instrumento que a gente não conhece, tá pessoal Só de olhos fechados, segura, isso Segura, segura Só segura, isso O seu instrumento Perfeito Antes de você começar a tocar, se você quiser afinar o seu instrumento Então afina o seu instrumento agora Isso, vai Eu não sei se é adequado, eu não sei Eu falo isso Eu não sei Essa aqui, ó Eu não sei, eu não sei Isso, materno, a nossa língua aqui Nasce violão, violão, esse, adequado, isso Isso, vai tudo bem, tá De instrumentos afinados, você faz parte de uma banda de jazz Eu não sei se é adequado, mas eu não sei se é adequado Porta, porta. Devemos que, agora a gente vai colocar. Vamos lá no fim de abrir. Vamos lá no final. Vamos lá. Agora é o meu garante de Cista. Vamos lá. 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 Aplausos 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 Vai, vai, vai! Isso, vamos ver! Isso, vai, isso, vai, vai! Olha, é tudo bem! Vamos lá! Vamos lá! É tudo bem, vai, mano! É tudo bem, vai! Vai, é tudo bem, vai! Vamos lá! Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá com a�siva! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Quero se eu quiser… Vai, vai! Vai, vai! Vai, 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 vai Soca em 10 que eu naquele pé Vai, toca a confunda Pra fakuna É aainya, vai É a thumbnail É bakuna Toca, vai Vai! Vai! Vamos lá! Uma salva de palmas para o Flácio Sato.